Oh, que alegria será, quando Cristo aqui voltar, Com os anjos sobre as nuvens, e com Ele me encontrar, Subirei cantando glórias, para sempre estarei, Com Jesus e sua igreja, no palácio do meu rei. Aqui no mundo há tristezas, lutas e tribulação, Mas quando Jesus voltar, subirei para a seão, Lá está o meu descanso, para sempre ar e durar, Com Jesus e sua igreja, no palácio do meu rei. Quando vim dar a jornada, nesta peregrinação, Em meu Senhor dormirei, até a ressurreição, Com os salvos eu subirei, para morar em Sião, Lá então contemplarei, o palácio do meu rei. Lá no país dos remidos, a nova Jerusalém, Morarão todos nos justos, por Cristo glorificados, Para sempre estarei, no palácio do meu rei. No palácio do meu rei. No palácio do meu rei. É o meu rei. Obrigado.